Quando acordei pela manhã, senti um perfume de amor, tão muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu reloj e avalpei o seu lugar, em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei no sonho bom, chorei ao ver tudo a cavalo, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, e acreditei em estudar em sua presença de pergura. E de repente vim, você sair com a tua área no seu corpo, e se agarrar em mim, como nos velhos, secos de amor, não louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados do desejo. Na adoração total, perdido na loucura desses beijos. A tarde nos surpreendeu, que o delírio do desejo nem um pouco mais dormido. Porque o amor, desde a luz, e outra vez nos abraçamos, todos de novo, refletimos, e nesse fogo da baixão, vivemos 24 horas sem sair de nossa autora. E se agarrar em mim, como nos velhos, tempos de amor não louco. Porque o nosso grande amor, todos os dias se derrubam. E se agarrar em mim, como nos velhos, tempos de amor não louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados do desejo. Na adoração total, perdido na loucura desses beijos. E se agarrar em mim, como nos velhos, tempos de amor não louco.